Por exemplo, doutor, eu tive, eu fiz, eu tenho já 35 anos e tive dois abortamentos. É esperado ter dois abortamentos? Neste momento, quando você chega no especialista em fertilidade, nós vamos precisar sim, talvez prestar atenção a alguns detalhes. Se esses abortamentos têm relação com alguma alteração, por exemplo, na informação genética que o casal tem, então são exames básicos, como cariótipo, por exemplo. Será que, olha, minha mãe já também teve 3, 4 filhos, que teve 3, 4 gravidezes, abortou e somos 2 filhos, mas ela perdeu 3 ou 4. Será que não tem alguma alteração genética que está vindo da família? Então todos esses detalhes são importantes. Abortamento recorrente, mais de dois abortamentos. Será que não temos antecedentes de trombose, por exemplo? Trombofilia se chama isto? E são algumas mutações genéticas que às vezes são um pequeno detalhe de um exame super simples, ele já nos diz se existe essa tendência ou não. Mas a gente sabe, e pelo tipo de abortamento, são abortamentos muito precoces, é um tipo de alterações. São abortamentos já com 3, 4 meses, são outro tipo de alterações. Tive uma gravidez de um abortamento com 25 semanas. Aí pensamos em outro tipo de alterações. Então os abortamentos, o parto prematuro, quando se chama, quando passa das 20 semanas, por exemplo, eles têm causa e o médico é que vai avaliar qual é a linha que nós temos que seguir. Doutor, mas eu gostaria de fazer todos os exames. Talvez você passe dois anos fazendo exames e um exame de sangue único já pode resolver isto aqui. Tchau! 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 Tchau!